Os cachorros e os gatinhos em fase de crescimento precisam de alimentos especiais? Precisam, precisam de alimentos especiais, precisam até porque há comida própria para os primeiros 4 meses, depois para os 4 meses seguintes e depois comida adulta. Há também a comida para gatos terilizados e para gatos que sejam gordinhos também. Normalmente precisa, porque são frágeis e tem que se deputar os alimentos super indicados. Tal e qual como os nossos filhos, não é? Tem que ter uma alimentação também diferente e acho que é por aí. Os nossos filhos também não começam logo a comer as sopas com todos os ingredientes e precisam de ir comendo devagar para ver se não são alérgicos e por aí fora. Tal e qual como os cães e como os gatos e todos os animais. São seres vivos. Porque é a primeira fase do crescimento, é a primeira altura e devem ter uma ração de acordo com nós aos nossos animais bebés. Também temos um cuidado diferente, não é, Logo? É verdade. A grande maioria das marcas fabricantes de alimentos comerciais para cães e para gatos fazem esta abordagem de fórmulas nutricionais adaptadas especificamente à fase de crescimento. Mas isto nem sempre foi assim. Em 1980, a Royal Canin foi a primeira marca a lançar no mercado um alimento especificamente dedicado ao crescimento de cachorros de raças grandes. Esta inovação resultou do trabalho conjunto com os criadores destas raças. Não sei se vocês sabiam, mas um cachorro de raça São Bernardo pode multiplicar por 100 o seu peso à nascença, na sua idade adulta. Isto significa que estes cachorros podem crescer durante 2 anos e durante 2 anos muita coisa acontece. Geralmente os erros cometidos durante a fase de crescimento, do ponto de vista nutricional, acabam por pagar-se caro na fase de vida adulta destes animais. A fase de crescimento é uma fase muito delicada e muito exigente em termos energéticos. Não é só o esqueleto que está a crescer e a consolidar-se, a massa muscular tem que acompanhar esta evolução. Os alimentos especificamente dedicados à fase de crescimento dos cachorros e dos gatinhos devem obter uma série de critérios por forma a fornecerem alguns benefícios nutricionais importantes. Devem suportar o desenvolvimento do sistema imunitário, o desenvolvimento osteoarticular e devem ser formulados de maneira a proteger o sensível aparelho digestivo destes animais. Assim, se tem um cachorro ou um gatinho em fase de crescimento, deve colocar todas as dúvidas que tenha relativamente a esta fase ao seu médico veterinário. Só assim poderá ver respondidas as suas questões e, eventualmente, tomar a decisão mais consciente no que diz respeito à escolha da melhor solução nutricional para o suportar nesta fase tão delicada.